Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá querido internauta, uma alegria estarmos juntos começando mais um programa Luz da Fé, chegando até você, onde você se encontra. Eu quero perguntar, você já está inscrito no nosso canal? O que você está esperando? Inscreva-se no canal da Canção Nova, no Canção Nova Oficial, nosso canal no Youtube. Também deixa aí o seu like se gostar do vídeo, deixa também o seu comentário, sua sugestão, seu pedido de oração. Clica no sininho aí no canal, parte superior aqui, a parte de cima, do lado direito, tem o desenho do sininho. Você clica nele que você vai receber a notificação de vídeo novo, tá bom? Então, você vai ser o primeiro a saber. Quando o Youtube do Canção Nova Oficial, o nosso canal, o Canção Nova Oficial, lançar um vídeo, você vai estar sabendo porque você já clicou ali no sininho, tá? E também, nós estamos aqui nesse clima, né? Estamos aí às vésperas da festa da nossa padroeira, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Como diz a letra daquela tradicional canção, Então, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Então, para a gente já entrar no clima dessa grande festa, da padroeira da nossa nação, pedindo mesmo que ela abençoe, proteja, cuide de nossa família, das nossas famílias e também do nosso país, da nação brasileira, nos proteja nesse tempo de pandemia. Nada melhor do que estarmos revestidos com a Nossa Senhora. Olha que camiseta linda, Nossa Senhora Aparecida, mãe, rainha, padroeira do Brasil. Então, você pode adquirir, está aparecendo aí no vídeo, loja.cansaonova.com, essa camiseta aqui é tamanho M, né? E pode adquirir, dá aí para o marido, para o filho, para a esposa, para o pai, para a mãe, para quem você quiser, aquela pessoa da sua família que sabe que é muito devoto, muito devota de Nossa Senhora Aparecida, dá esse presente maravilhoso, tá bom? Vamos entrar no clima da festa da Nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora Aparecida. Fica aí a dica, loja.cansaonova.com. Bom, nós agora prosseguimos dentro do Catecismo da Igreja Católica e vamos agora, a partir do número 1042, refletir sobre essa realidade que é a esperança dos céus novos e da terra nova. Inclusive, esse é o título de um livro que daqui a pouquinho eu vou mostrar, livro escrito pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Eu vou dividir essa reflexão da esperança dos céus novos e da terra nova em dois programas. Então, agora eu vou do 1042 até o 1045. E o restante nós vamos meditar no programa da semana que vem. Combinado? Então, veja, nesse primeiro programa eu quero trazer para você isso, algumas, três realidades, né? Três pontos importantes. Primeiro é, o que consiste isso? A esperança dos céus novos e da terra nova, né? Porque essa expressão, tão bonita por sinal, Mas o que significa isso? Então, o Catecismo, número 1042, vai dizer que No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Ou seja, os céus novos e a terra nova vão acontecer após o juízo universal, o juízo final, que nós refletimos no programa da semana passada. Lembra? Sobre o juízo final, então, após o juízo final, onde o nosso Senhor vai separar os bons e os maus, os justos e os injustos, os justos, as pessoas de bom coração, aqueles que foram julgados e foram considerados dignos da vida eterna com o Senhor, viver a eternidade com Cristo, esses, então, reinarão para sempre com o nosso Senhor. E essa renovação do universo que vai acontecer, que o próprio universo será renovado, que há de se transformar, tanto a humanidade como o mundo, a Escritura chama de céus novos e terra nova. E aí, presta atenção, o que traz o número 1043 do Catecismo, será a realização definitiva do projeto de Deus, de reunir sob um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Veja, portanto, os céus novos e a terra nova é a realização definitiva do projeto de Deus. Daí a gente entende, Deus tem um projeto, tem um projeto para mim, tem um projeto para você. Eu estava falando disso aqui para vocês a respeito do livro do nosso pai fundador, quero mostrar aqui para você, Céus Novos e uma Terra Nova, de Mons. Jonas Abib. Também no loja.cancionova.com você pode adquirir esse livro. E aqui na página 32, Mons. Jonas escreve o seguinte, Você não imagina como será a bela, a vinda do Filho de Deus, que é também o Filho do homem, o Filho de Maria, o nosso irmão. O que não tivemos, teremos agora. Neste momento não podemos entender, mas em breve entenderemos que o plano de Deus foi repleto de misericórdia, glorioso, lindo. Então, ou seja, hoje a gente não entende, mas existe um projeto de Deus que é para a nossa felicidade, para a nossa felicidade perene, constante, felicidade eterna. Existe um projeto de Deus de felicidade para mim e para você e a realização final desse projeto de Deus, desse projeto de salvação, está exatamente nos céus novos e na Terra Nova. Não sou eu que estou inventando isso, né? E vai ser lindo a realização definitiva do projeto de Deus. Vai ser linda essa realização definitiva desse projeto de Deus de amor para mim e para você. Depois, o segundo ponto importante, que vai trazer aqui para nós o Catecismo, ele vai dizer assim, no número 1044, Ou seja, nos céus novos e na Terra Nova, na Jerusalém Celeste, Deus vai morar entre nós. Eu me recordo que eu morei numa das missões da Canção Nova, no determinado lugar aqui do Brasil, em que nesse lugar também ia acontecer a Copa do Mundo. Lembra a Copa do Mundo que teve aqui no Brasil? Então, aí, no estádio onde iria acontecer os Jogos da Copa do Mundo, ao redor daquele estádio, foi feito todo um planejamento, toda uma infraestrutura. Eu me recordo que a estrada era esburacada, o lugar estava sujo. Quando começou a Copa, nas vésperas da Copa do Mundo, foi tudo asfaltado, tudo arrumado bonitinho, tudo limpo, tudo devidamente organizado. E por que foi tudo organizado? Porque iam chegar para a Copa do Mundo muitas autoridades, pessoas ilustres, importantes, pessoas de renome, iam vir para a Copa do Mundo, então não podiam receber de qualquer jeito. Da mesma forma que o Catecismo está dizendo, Deus vai morar entre nós, nós não podemos receber Deus de qualquer jeito. Imagina, Deus vai morar entre nós, Deus vai ser nosso vizinho. E você imagina que você sendo vizinho de Deus, na eternidade, vai ser de qualquer jeito? Vai ser uma bagunça? Vai estar tudo sujo? Tudo desburacado de forma alguma. Então, por isso que não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrimas, sofrimento, acabou tudo isso. As coisas antigas se foram, passou tudo aquilo que era a miséria da condição humana. Por quê? Porque Deus está entre nós, Deus vai morar entre nós. E quando fala que Deus vai morar entre nós, de fato é isso, Deus vai morar entre nós. A morada de Deus entre os homens, Deus terá sua morada entre os homens, é o que nos ensina o catecismo. Que notícia maravilhosa. E por fim, como Deus vai morar entre nós, vai ser nosso vizinho, vamos estar ali, lado a lado com o Senhor, na eternidade, veja, nós vamos poder ver a Deus, nós vamos ver Deus, vamos ver Deus do jeito que Ele é, tal qual Ele é. E aqui o catecismo número 1045 diz, a visão beatífica, ou seja, a visão de Deus, na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos, será fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Veja, Deus mora entre nós, Deus vai estar entre nós, e nós vamos poder ver a Deus, isso vai ser fonte de uma felicidade sem fim. Quando se fala, essa expressão, será fonte inexaurível, inexaurível significa, inexaurível é aquilo que não se esgota, aquilo que não acaba, é uma felicidade que não tem fim, uma felicidade que não termina, uma felicidade que não acaba, uma felicidade por toda a eternidade. Eu quero isso, você quer também? Queremos isso, Quero terminar esse Luz da Fé contando essa historinha de um homem que um dia, num sonho, apareceu para ele um rei e mostrava para ele uma pedra, dizendo que aquela era a pedra da felicidade, e que ele deveria então, com aquela pedra da felicidade em mãos, ele deveria fazer três coisas, primeiro pedir um bem material para outra pessoa, que não ele, outra pessoa, depois ele deveria fazer, conceder, a partir daquela pedra da felicidade, uma grande alegria para uma outra pessoa, que também não fosse ele, e por fim, ele deveria fazer um gesto de caridade, para outra pessoa, que não ele, e aí o homem acordou do sonho, e quando ele se deparou, ele viu que estava com a pedra, a pedra apareceu ali, miraculosamente a pedra apareceu, só que o homem era egoísta, ele falou o que, eu tenho a pedra da felicidade, vou ter que ficar pensando nos outros, eu quero a felicidade, é para mim, eu quero a felicidade, e ele acabou não usando nada, não usou a pedra, aquele homem envelheceu, viveu uma vida infeliz, reclamando, que tudo, nada dava certo na vida dele, reclamando de tudo e de todos, quando ele já estava velhinho, ele, 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 resolveu usar a pedra, e aí ele então, usou a pedra, concedeu um bem material, para uma jovem que estava precisando, deu, fez um, uma grande alegria, para uma mãe que tinha filha desaparecida, e aí, a partir daquela pedra, descobriu o paradeiro da filha, e por fim, fez um bonito gesto de caridade com aquela pedra, concedendo a cura, para um amigo que estava doente, quando ele terminou, novamente, o rei apareceu para ele no sonho, e disse, agora, já que você pensou nos outros, agora sim, você pode pedir o que você quiser, que agora, a pedra da felicidade vai realizar para você, e o homem ficou triste, porque ele falou, passei a vida inteira no meu egoísmo, não pensei nos outros, agora a única coisa que eu quero pedir para a pedra, é que ela me faça esquecer a minha vida egoísta, passei a minha vida inteira, só pensando em mim, e não pensei nos outros, no céu não vai acontecer isso, no céu a felicidade vai ser eterna, no céu a felicidade vai ser sem fim, grava isso, meu irmão e minha irmã, hoje, Deus também dá a nós a pedra da felicidade, e a pedra da felicidade, exatamente essa esperança, essa fé que nós trazemos, de que nós, praticando o bem, amando nossos irmãos, também estaremos um dia, em céus novos, e uma terra nova, Deus abençoe você, até o próximo programa, se Deus quiser, um forte abraço. amendo os irmãos,